Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver o nosso vídeo em outros horários e hoje eu vou estar falando para vocês como está combatendo a perna bamba nos galos, é isso aí então minha gente, aí está o galo, como vocês estão vendo, é o nosso reprodutor aqui minha gente, a nossa criação é o jato abave, um galo índio gigante, a coisa mais linda da vida e ele está, como vocês estão vendo, ele está caído aí no chão, já deu milho hoje, mas quando a ave está machucada minha gente, estou doente, eles não têm muita vontade de comer não, mas a gente vai estar dando uma raçãozinha a ele olha aqui minha gente, o tamanho da fera, viu pessoal, aí ó, coisa mais linda da vida é um galo de 111 centímetros, está pesando na faixa de uns 5 quilos ele, viu então a gente vai aplicar o remédio e depois vai alimentar ele, né então minha gente, quando eu pego as aves, eu não sei se vocês já observaram nos meus vídeos, mas eu sempre fico dando uma olhadinha assim, ó por baixo da perna, porque pode ser que tenha piolho, né, ou pichilinga, então a gente já faz um tratamento ó pessoal, eu gosto muito de criar o galo índio gigante, porque eles são grandes, como vocês estão vendo eles crescem muito rápido, os pintos quando é com 30, com 60 dias, estão uma coisa linda então eu gosto muito de criar essa raça de galinha minha gente tem pessoas que dizem que não se agrada do índio gigante, que só tem pescoço, que só tem perna, não sei o que a maior grossura dessa coxa, imagina um pirão aí eu gosto muito minha gente, de criar essa raça, viu gosto de verdade mesmo são bonitos, são as aves ornamentais quando eu chegar aqui, que eu vejo umas coisas lindas dessas, eu fico muito feliz e eu gosto de mostrar eles, porque eu sei que vocês que são criadores também, a maioria do pessoal que me assiste eu sei que gosta muito de ver as aves também então, é uma ave rústica, eles não são muito mole porém, tem que ter cuidado, né, porque se tiver dando problema nas pernas, como vocês viram tem que fazer um tratamento eu já dei alho a ele, mas como ela ainda está ficando mais deitada e está muito ruim para andar aí eu vou fazer esse tratamento com esse remédio que eu vou mostrar a vocês agora então minha gente, o tratamento que eu vou fazer hoje aqui com esse galo é com o Tilan 200 é esse medicamento aí, ó então eu vou estar usando o Tilan 200 nele pronto, então eu vou aplicar nele 1 ml já está aqui na seringa é a seringa de insulina ela é bem fininha, pessoal dá um pouco de trabalho para a gente encher a seringa então, como demora bastante eu já quis fazer o vídeo já com ela cheia para a gente estar agilizando para o vídeo não ficar muito grande é muito comprido então como é que eu aplico esse primeiro remédio ele é injetável no peito da ave então ele é aplicado nesse músculo aqui eu vou pedir para aproximar mais a câmera então no músculo da titela, viu? então no peito do frango ou da galinha tem que ser, minha gente em direção ao pescoço mas não pode ser entre o couro e a carne tem que ser no músculo, viu? vai, Rosalina a Rosalina já está cantando aí já é para pôr, viu? para botar ovo Deus quiser esses dias ela voltar a botar agradecer também aí ao pessoal que compra nossos pintos muito obrigado Deus abençoe grandemente que tenha muita sorte na criação, minha gente acreditando sempre nos puder de Deus que Deus é fiel, viu? pronto, então agora eu vou dar para ele o alho eu alho os três então eu cortei o alho assim, minha gente só que eu cortei meio larguinho assim porque a guela do galo ela é larga então não precisa ser muito fininho não que dá muito bem, né? já tobar só dá de um faz assim, já cai lá embaixo então o alho, minha gente ele é um antibiótico também natural combate ferro e tudo e o neoflox então eu vou fazer um tratamento de antibiótico aqui completo esse aqui é o neoflox e eu só dou esse aqui, minha gente é o neoflox e aí eu só dou uma gota só, viu? não pode ser duas, nem três, nem mais se você der mais de uma gota prejudica a sua ave então tem que ser uma só não é que a tobar ajeita aí pronto, minha gente então pingou já foi já está medicado e agora eu vou soltar ele depois é que eu vou alimentar ele mas eu acho que eu não vou mostrar aqui no vídeo certo? ele já comeu hoje também mas eu vou dar mais ação a ele então, minha gente esse aqui é um frango muito bonito como vocês podem ver né? e continuando o nosso vídeo na explicação como é que a gente deve evitar né? a perna bamba no índio gigante então esse aqui quando eu medi ele ele era bem mais novo ele estava com 109 centímetros então a gente vê que a perna dele é bem comprida tá certo? e eu coloquei ele em um lugar menor dentro de um viveiro o que acontece? ele não estava se dando bem então a primeira medida a ser adotada foi soltar ele para que ele fique em um espaço maior então você que cria aí seus galos índio gigante tenha muito cuidado não deixar eles em um espaço muito pequeno porque se você deixar ele em um espaço muito pequeno eles vão atrofiar as pernas então dá o problema de perna bamba e também a segunda medida é servir para eles uma uma ração balanceada à base de cálcio né? para que esteja suprindo a necessidade e esteja fortalecendo as juntas porque às vezes pessoal o galo fica caindo né? por conta que as juntas estão enfraquecidas sem cálcio então os ovos que ficam couro aqui como eu expliquei eles não ficam perdidos a gente serve para as aves então para combater perna bamba é ração à base de cálcio tá certo galera? então é isso aí então minha gente esse galo aqui ele é o reprodutor viu? aí o que acontece minha gente é que ele estava ficando com as pernas bamba né? então a primeira medida foi soltar ele porque ele estava ficando em um viveiro certo? apesar que os viveiros aqui são grandes ele estava ficando aí em cima mas ele não estava bem então eu tive que abrir para que ele ficasse andando e a segunda medida a ser tomada é oferecer para ele uma ração que tenha bastante cálcio né? olha aí como ele ainda está andando e não tem uma coisa que tenha mais cálcio do que o ovo né? o próprio ovo então eu estou servindo também ovo cozido para ele então minha gente como você pode ver graças a Deus o nosso galo melhorou pode fazer esse tratamento aí minha gente que dá certo viu? aqui a gente só passa coisas que dão certo tá certo? o nosso intuito aqui é ajudar então é isso aí pessoal muito obrigado você que acompanhou o nosso vídeo até o final muita gratidão a você e é isso aí minha gente graças a Deus se você não é inscrito ainda se inscreva no nosso canal valeu até o próximo vídeo se Deus quiser tchau